Bora lá, esse modelo que eu vou mostrar agora é a... É a Bruna Bruna, esse modelo que eu vou mostrar agora O nome dela é Bruna Lembrando que eu tô mostrando hoje somente modelos novos, tá? São as laces de cabelo humano As tops das tops, tá? Coleção Tropa de Elite, tá? São só as mais tops Ó, essa que eu tô mostrando é a Bruna, que também faz parte dessa coleção Repartição livre pra todos os lados Tem pente interno, tem alça de regulagem Tem baby hair Acabamento de lace na nuca, tá? E a Bruna também já tá disponível pra vocês comprarem A Bruna cacheada Com os cachinhos mais fechados, tá vendo? Tá na forma natural, ou seja, sem creme Tá? Sem pentear Essa que é a forma que você vai receber, tá? Mas depois você pode finalizar de acordo com o seu gosto Tá bom? Tem como deixar ela assim também mais frisada Ou pode deixar ela com os cachinhos mais definidos Tem como diminuir bem o volume Ou deixar ela mais volumosa, tá? Lembrando que ela é repartição livre Então você consegue jogar o cabelo E repartir pra qualquer lado Simulando bem os fios saindo do couro cabeludo, tá? E a Bruna já tá disponível também Só mandar mensagem aí no nosso WhatsApp, tá? Usando o cupom de desconto Que vale R$200,00 de desconto Até quinta-feira É só falar oi bonita Tá? Ela custa R$2.400 e vai pra R$2.200 R$200,00 de desconto, tá gente? Lace Bruna R$2.400,00 Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!